Música E ai galera, hoje estamos aqui para um tutorial de como instalar o mod milenar no minecraft Como vocês podem ter visto o mod ai, eu estou fazendo uma série no canal sobre ele Então vamos lá, primeira coisa que você faz, você abre seu navegador e vai no site milenar.org Esse site também está na descrição de todos os meus vídeos de milenar Feito isso, você vai entrar nesta home, você vai ver aqui milenar installer 1.1 download O que você faz, você baixa esse installer para a versão do seu sistema operacional O meu é o windows, então eu vou baixar para o windows, mas se o seu for linux ou mac, você baixa para eles Então, feito isso, você clica aqui no windows, no caso meu né Espera o tempo e baixa Eu não vou baixar porque eu já tenho ele aqui Então, beleza Aí vem aqui, você vai na pasta onde você baixou ele Vem no... No milenar installer E extrai o que tem aqui Beleza, como eu já tenho ele, vai pedir aqui para substituir e tal, 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 tal Beleza, feito isso Ele está aqui extraído Você clica aqui e executa ele nesse arquivo Feito isso, vai aparecer esta tela O que é esta tela? Ela fala sobre o que precisa, os requerimentos mínimos para o milenar e tudo que você precisa baixar E ele faz tudo isso sozinho Se você tem o Minecraft instalado, ele vai dar um negocinho verdinho Se você não tem, vai ter este x vermelho Então, como eu tenho, está verdinho Beleza, mas eu não tenho o mod loader instalado Ou seja, está x vermelho Então, se provavelmente você também não tem, você vem em download Se você tem, vai estar verdinho como no Minecraft Se você não tem, você vai lá, clica em download Vai abrir esta página aqui do fórum Você vem aqui embaixo, desce, 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 desce Vai estar aqui, mod loader para baixar Você clica em algum destes dois links aqui para baixar o mod Feito isso, ele vai baixar ali rapidão Baixado ele Você volta aqui para o installer E clica em select Feito isso, você seleciona o que baixou O arquivo RAR Você não precisa distrair nada Do jeito que você baixou, você clica aqui Mod loader, baixou Selecionei aqui Pronto, está aqui selecionado C2.user.gustavodownloadsmodloader.zip E você clica em install Ele vai instalar automaticamente o mod loader para você Sem nenhum problema Aí você espera Beleza, instalou E deu esse Vzinho verde Quando tem esse Vzinho verde é porque está tudo ok Então agora vem a parte mais importante O millenaire Como é que você faz para instalar ele? Você vem aqui em download Vai abrir esta mesma página de novo Você vai lá embaixo E baixa a última versão Vai estar aqui em mod download E baixa a última versão Do millenaire Feito isso, você espera o tempinho E baixa ele Eu não vou baixar de novo Porque como eu já disse Eu já tenho ele aqui Então você já pode fechar Seu navegador Vem em select E seleciona onde você baixou ele Está aqui, millenaire 2.7.5 Beleza Selecionou Está aqui selecionado Aqui nesse fallback language Aqui você escolhe A linguagem do seu mod Como vocês podem ter visto aí Nos meus vídeos da série de millenaire Ele está em português brasileiro Esse PT aqui Não é português de Portugal É português brasileiro mesmo Então você clica nele Vai ficar em português E instala Clica em install Ele vai instalar tudo automático também É muito simples instalar esse mod É bem mais simples do que o resto Do que o modo comum Porque esse installer aqui Ele já facilita muito a vida Das pessoas Aí você espera E vai dar essa mensagem Suceful Instaled Forge Spread Stender Tá Aí você clica em ok E pronto Está o Vzinho Verde Isso significa que está tudo ok Está atualizado o seu millenaire Ah e outra coisa que eu recomendo Esse installer Ele identifica todas as versões Mais atuais para baixar Ou seja Eu recomendo muito Para antes de você jogar Como esse millenaire Tem muitas atualizações Sempre está tendo atualizações E são bem legais elas O que eu recomendo Sempre quando você for jogar Antes de executar o minecraft Você executa o installer E vê Se estiver com um xizinho amarelo aqui É porque tem uma versão mais recente Do millenaire para baixar O que você faz Você clica em download Select Faz a mesma coisa Só que você seleciona O millenaire Que você baixou A versão mais recente Ele identifica tudo sozinho Instala tudo sozinho A mesma coisa Só que você seleciona O millenaire mais recente Ele instala E você não perde o save E continua com seus mundos Tudo beleza Não precisa de ter preocupação nenhuma Feito isso aqui Só para mostrar para vocês Você pode fechar aqui Beleza Pode fechar aqui Jogos Minecraft Logar aqui Só para mostrar para vocês Que está funcionando Direitinho Tá Aí eu vou criar um mundo aqui Buidin Terrain Girando level Beleza Vamos Minecraft Anda rápido Esse Minecraft está lerdo Tá muito lerdo Putz Vamos Minecraft Vamos Força 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 Confio em você Minecraft Não faça isso Por favor Vou executar ele aqui de novo Porque parece ter travado Pera aí Beleza Vamos ver se o Minecraft Agora coopera com a gente Travadas de Minecraft É um clássico É tradição de Minecraft As suas travadas Inusitadas Beleza Beleza Como vocês podem ter visto Aí embaixo Foi carregado O Milenaire Essa mensagem Está em inglês Mas o jogo Tudo 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 Está em português Brasileiro Então feito isso Você já pode julgar Beleza Como eu já falei Sempre verifique se tem atualizações Ali no Installer No Installer E é isso aí galera Favoritem o vídeo Se gostaram Deem joinha Comentem também Se aconteceram Qualquer problema E é isso aí Valeu E até a próxima